Oi mais, eu tô sentindo ao vivo, vou fazer assim galera Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião Você sabe onde fica, eu sei lá que o meu setão Vira de lado e de banda, de lá que nem o pior Você garota bonita, a manada está no salão Não vai vendo a vida, quero ver você mexer Você garota bonita, eu sei que eu quero ver Não vai vendo a vida, quero ver você mexer Você garota bonita, eu sei que eu vou Eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião Você sabe onde fica, eu sei lá que nem o pior Você garota bonita, a manada está no salão Não vai vendo a vida, quero ver você mexer Você garota bonita, eu sei que eu quero ver Não vai vendo você mexer Você garota bonita, a manada está no salão Você garota bonita, eu sei que eu quero ver Você garota bonita, eu sei que eu quero ver Você garota bonita, eu sei que eu quero ver E você é forte, é releixo É pra dançar, pra remexer É forte, é releixo Eu te seguro, eu não te deixo Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, coisa linda Remexe, mexe, mexe, tá bom, costumando assim Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, coisa linda Remexe, mexe, mexe, tá bom, costumando assim Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, mexe, 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 tá bom, costumando assim Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, coisa linda Remexe, mexe, mexe, tá bom, costumando assim É forte, é releixo É pra dançar, pra remexer É forte, é releixo Eu te seguro, eu não te deixo É forte, é releixo É pra dançar, pra remexer É forte, é releixo Eu tô cuidado em você Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, coisa linda Remexe, mexe, mexe, tá bom, costumando assim Remexe, coisa linda Você quando remexe, me deixa maluquim Remexe, coisa linda Remexe, mexe, mexe, tá bom, costumando assim Jota Santo tá vindo nessa cara, galera, pra curtir dançar Ó, pisando amor, essa é mais uma do Jota Santo, galera Pra vocês curtir dançar Sende esse fogo, acende essa chama Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Faz de mim o que vem cá, tudo que você quiser Sou teu homem, sou teu nego, você é minha mulher Faz de mim o que vem cá, tudo que você quiser Sou teu homem, sou teu nego, você é minha mulher Deixa rolar, deixa rolar, vai acontecer Melira é paixão, é loucura e prazer Boli, boli, boli Mexe, mexe, mexe Acende essa chama, me ama, me ama, me ama Acende esse fogo, acende esse fogo, acende essa chama Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Faz de mim o que vem cá, tudo que você quiser Sou teu homem, sou teu nego, você é minha mulher Faz de mim o que vem cá, tudo que você quiser Sou teu homem, sou teu nego, você é minha mulher Deixa rolar, deixa rolar, vai acontecer Melira é paixão, é loucura e prazer Boli, boli, boli Mexe, mexe, mexe Ah, meu amor, você me enlouquece Boli, boli, boli Mexe, mexe, mexe Acende essa chama, me ama, me ama Boli, boli, boli Mexe, mexe, mexe Ah, meu amor, você me enlouquece Boli, boli, boli Mexe, mexe, mexe Acende essa chama Me ama, me ama É, meu amor, eu gosto é do piseiro, galera Gansovam Canda que à roupa garrafa Mais uma gente Eu quero beber Gansovam Se Deus me enliguei do seu celular Se a mulher me enliguei Eu não quero adivinhar Manobrista Guarde meu carrão Eu não gostei mais de um milhão Cê vai derrubar Com as novinhas É na cidade Curtindo a noite Eu não ia falar Tomar cerveja Com o risco e do bom E o apelido É pouquinho de batom No meu carrão É na cidade Curtindo a noite Eu não ia falar Tomar cerveja Com o risco e do bom E o apelido A poquinha de batom Regaçou Que tá que andou pra caraca Esse mais um mais um Que eu já quero beber E o apelido Caçou Eu desliguei Meu senhor Jotação Sabeu Quando minha mulher chegar Eu não quero adivinhar Manobrista Par de meu carrão Eu não gostei mais de um milhão Cê vai derrubar Com as novinhas É na cidade Curtindo a noite E o manhã vai Tomando cerveja Com o risco e do bom E o apelido Repetindo E o meu carrão Pela cidade Curtindo a noite E o manhã vai Tomando cerveja Com o risco e do bom E o apelido A poquinha de batom Vai E o manhã vai Jotação Ao vivo No teclado Galera Amando um segredo Entre nós E o meu terno É recente Você tá arrumando O que ela revirou E esse sentimento Perdente Se te vai cansar A minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um cara menos complicado Que eu tivesse no presente Uma pessoa do passado E acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Jotação São vivo No teclado Galera Não há segredo entre nós E o meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento perdente Se te vai cansar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Um cara menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso É mais difícil de esquecer FZ1 J.S. Galera J.S. Galera Eu nunca pensei que fosse te amar Mas aconteceu, agora o que vou fazer? Confesso, meu bem, estou apaixonado Não quero sair nunca mais do teu lado É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você Eu nunca pensei que fosse te amar Aconteceu agora Confesso, meu bem, estou apaixonado Não quero sair, nunca mais do teu lado É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você De novo! É pra valer, você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer, você pode crer É a live-in, a filetela como se! Ela avisou que ia me enganar Carinha de santa recatada do ar Mas se deu mal comigo do robô Coloca lá, vem, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Se eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Ela avisou que ia me enganar Carinha de santa recatada do ar Mas se deu mal comigo do robô Coloca lá, vem, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Se eu não sou teu pai, eu não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Amanheceu, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem o Uber esperando lá fora Amanheceu, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, já pode ir embora Amanheceu, meu amigo João Abraga Com o rochique moral Custinho do J. Santos, ao vivo aí, galera Adalto, meu amigo Carlos Nascimento Fala aí, meu brother J. Santos, ao vivo Se eu te pegar no meu capô E se vai abrigar Boca de prazer Coroa é pro meio Se tu se levantar na minha capô Você vai se arrepiar Bora se pegar Que fogo no levo Também não arrego Bora, 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 bora Bora se pegar Bora, 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 bora Bora se agarrar Bora, 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 bora Sem brincadeira Só no rádio, rádio Só no iê, iê Tchê Jota, só no iê Tchê Se eu te pegar no meu capô Você vai abrigar Troca de prazer Coroa é pro meio Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se pegar E o fogo no levo Também não arrego Vambora, bora, bora Bora se pegar Vambora, bora, bora, bora Sem brincadeira Só no rádio, rádio Só no iê, iê, iê Tchê Jota, só no iê, iê Tchê Jota, só no iê, iê Volta de prazer Coroa é pro meio Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se pegar E o fogo no levo Também não arrego Vambora, vambora Vambora se pegar Vambora, vambora Bora, Danielzinho Bora se agarrar Vambora, vambora Vambora, vambora Xaneta, neném Sano, rádio, rádio Sano, iê, iê Tchê Jota, só no iê, iê Tchê Ó, filha, filha Essa é pra galera curtir Jota, só no iê, iê, iê Dança, mexe Dança, mexe Dança, mexe Dança, mexe Dança, mexe Rebola, bola Dança, mexe Dança, periguete Eu vou mostrar como é que é Dança, mexe Dança, mexe Dança, mexe Rebola, bola, dança, mexe, remexe, mexe, dança, piriguete, dança, piriguete Tá muito bom, tá bom demais, joga a mão pra cima e começa a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem parar Remexendo, rebolando, eu vou mostrar como é que faz Tá muito bom, tá bom demais, joga a mão pra cima e começa a rebolar Põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem parar Remexendo, rebolando, não para de dançar Dança, mexe, remexe, mexe, dança, mexe, rebola, bola Dança, mexe, remexe, mexe, dança, piriguete, eu vou mostrar como é que é Dança, mexe, remexe, mexe, dança, mexe, rebola, bola Dança, mexe, remexe, mexe, dança, piriguete, dança, piriguete É o pinzeiro pra galera curtir dançar, dois pra lá e dois pra cá, Jota Sousa ao vivo nos teclados. Dança, mexe, 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 dança, mexe, rebola, bola, dança, mexe, remexe, mexe, dança piriquete, eu vou mostrar como é que é. Dança, mexe, 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 dança, mexe, rebola, bola, dança, mexe, remexe, mexe, dança piriquete, dança piriquete. Tá muito bom, tá bom demais, joga a mão pra cima e começa a rebolar, põe a mão na cinturinha, mexe, mexe sem parar, mexendo, rebolando, não para de dançar. Tá muito bom, tá bom demais, joga a mão pra cima e começa a rebolar, põe a mão na cinturinha, mexe, mexe, mexe sem parar, mexendo, rebolando, não para de dançar. Dança, mexe, remexe, mexe, dança, mexe, rebola, bola, dança, mexe, remexe, mexe, dança piriquete, eu vou mostrar como é que é. Dança, mexe, remexe, mexe, dança, mexe, rebola, bola, dança, mexe, remexe, mexe, dança piriquete, dança piriquete. Ah, piseiro, amor, eu gosto é do piseiro, galera, eu vou mostrar como é que é. Fazer mais assim pra vocês, galera. Alô, barizuíra, mais uma charla de fomeiro. Por favor, recite que eu vou te deixar, toda vez que eu te quero, me obriga a te implorar. Dança o quarto grave de amor, não me deixe carente, por favor. Se não eu vou embora, não volto mais, não volto mais, não volto mais, não volto mais. Simbora, simbora, simbora. Dança o quarto grave de amor, não volto mais, não volto mais. Sobe de mim, comecei, 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 comecei. Não me deixe carente, não me deixe carente, por favor. Não volto mais, não volto mais. Jota santa, galera. Quando eu chego na festa, quando eu chego no forró, chama da atenção, eu sou gostosão. A mulherada vem, que vem pra dançar comigo, eu sou garanhão, eu sou gostosão. A paixão da mulherada, gostosão, sou o tal, você vai se amarrar, por mim vai se apaixonar. O gostosão daqui, sou eu gostosão daqui, sou eu gostosão daqui. Sou eu gostosão daqui, sou eu gostosão daqui. Quando eu chego no forró, chama da atenção, eu sou gostosão daqui. Gostosão, a mulherada vem, que vem pra dançar comigo, eu sou garanhão, eu sou gostosão. A paixão da mulherada, gostosão, sou o tal, você vai se amarrar, por mim vai se apaixonar. A paixão da mulherada, gostosão daqui, sou eu gostosão daqui. Daqui sou eu gostosão daqui. Sou eu gostosão daqui. Daqui sou eu gostosão daqui. Sou eu gostosão daqui. Daqui sou eu. A paixão da mulherada, gostosão daqui, sou eu gostosão daqui. A paixão da mulherada, gostosão daqui, sou eu gostosão daqui. Hoje eu gostosão daqui. Hoje eu gostosão daqui. Hoje eu gostosão daqui. Dessa vez nós dois separar. Ela já desconfiava, que eu tava lhe enganando. Revirava minhas coisas, minha roupa andou cheirando. Pegou meu computador e entrou na internet. Masculhou meu notebook, o WhatsApp e o Facebook. Descobriu as piriguete. Surgia o outro boteco. Hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou lá em casa. Dessa vez nós dois separar. Dessa vez nós dois separar. Dessa vez nós dois separar. Ela já desconfiava Que eu tava lhe enganando Revirava minhas coisas Minha roupa andou cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook O WhatsApp e o Facebook Descobriu as piriguete Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa O pau quebrou lá em casa Segura meu amigo Marquinhos Maranhão Curtindo o J.S.A.S.A.L.V.A. Aqui na hora de três Show galera J.S.A.S.A.S.A.L.I.A.S.A. J.S.A.S.A.L.I.A.S.A.L.A.S. J.S.A.L.A.S.A.L.A.S.A.L.A.S.A. Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Você Saio sem dizer Tem mais que eu te mostro E não escondo o quanto eu gosto De você O coração desvara Tropeça quase para Me encaixa o teu cheiro Ali me deixa inteiro Se eu amei te ver 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 Três, ao vivo Gravando o Jota São pra vocês, galera Curtir dançar Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça Você Saio sem dizer Tem mais que eu te mostro E não escondo o quanto eu gosto De você O coração dispara Teu peça quase para Me encaixo no teu cheiro Ali me deixo inteiro Se eu amei te ver 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 Se liga só pra galera se apaixonar Ei, liga só Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Sufoneiro puxa o fode, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O litro de uísque eu tô levando as gachas Eu sei como a cachoeira na boca da mulherada Rodina a vaquejada, vai rolar o desmonteiro O paredão na pista, hoje é parra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando as gachas Eu sei como a cachoeira na boca da mulherada Rodina a vaquejada, vai rolar o desmonteiro O paredão na pista, hoje é parra do vaqueiro Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Sufoneiro puxa o fode, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Vamos lá Bora garçom O litro de uísque eu tô levando as gachas Eu sei como a cachoeira na boca da mulherada Rodina a vaquejada, vai rolar o desmonteiro O paredão na pista, hoje é parra do vaqueiro O litro de uísque eu tô levando as gachas Eu sei como a cachoeira na boca da mulherada Rodina a vaquejada, vai rolar o desmonteiro O paredão na pista, hoje é parra do vaqueiro Falta bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Falta sela no cavalo, que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Sufoneiro, bicho foda, que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Bom demais, J. Santos ao vivo pra vocês galera, fazendo aquele som apaixonado pra galera aí Vamos nessa Ah, esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo Tô aplodindo sua coragem, de me ligar Eu, eu sei que tava só alimentando, uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz, eu fiquei aliviado Tanto amor guardado há tanto tempo A gente se prendendo à toa, o quanto é de outra pessoa Não dá pra saber o que aconteceu Sé, que na hora que eu te beijei O melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Há muito tempo com os bons amantes Sé, que na hora que eu te beijei O melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Há muito tempo com os bons amantes É o fim daquele medo bobo Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Contraindo sua coragem de me ligar Eu pensei que tava só alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu fiquei aliviado Tanto amor guardada Há tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Não dá pra saber o que aconteceu E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Há muito tempo com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Há muito tempo com os bons amantes É o fim daquele medo bobo Animais Rap zero amor Capação salve ego É o fim daquele medo bobo Essa é sucesso que tá na boca da galera É negação Se liga só galera J.S.S.A. Vivo Deve ser ser teu amigo e não sei nada Prefiro ser nada O que é que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa E sentir tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Pra galera que goste de se apaixonar O que é que eu vou fazer com esse amor O que é que eu vou fazer com esse amor que tenho aqui Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você disser E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, oi Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Com meu peito gritando te amo Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 A pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show E aí 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 E aí